Música Foi das mãos do governador Tarso Genro que o general Santos Cruz recebeu a medalha Ponche Verde no Salão Negrinho do Pastoreio. O general, que é gaúcho de Rio Grande, comanda a maior força de paz da ONU no Congo, que fica na África Central. A missão, que busca estabilizar aquele país africano, conta com 20 mil soldados de 20 nacionalidades atuando contra 50 grupos rebeldes que agem na região. O reconhecimento do governo do Rio Grande do Sul me deixa bastante honrado, principalmente numa hora em que eu recebo essa medalha, que realmente ela tem o espírito do que foi a paz de Ponche Verde. A medalha Ponche Verde é uma distinção concedida pelo Estado como forma de reconhecer o trabalho de personalidades dignas de gratidão. Um país em que campeia violência, campeia maltrato das crianças, recrutamento de crianças por senhores de guerra, ter um gaúcho lá comandando as forças de paz da ONU é um orgulho para todos nós. E é esse o significado dessa homenagem. E é esse o significado dessa homenagem.